Hoje vocês estão me vendo com uma peça que vai ser provavelmente ou próximo disso, o nosso troféu estilo design. A gente saiu daquele quadrado, literalmente, do selinho e parte para uma peça mais sofisticada. E a gente achou aqui em São José dos Campos uma empresa que tem uma design top, que está fazendo esse estudo. E o Renan, que é um dos proprietários da empresa, vai contar como é o processo. A gente não vai mostrar tudo agora, né Renan? Para a gente tentar fazer essa peça, ela sempre tem que partir de um princípio, que é desenvolver a arte. Então a gente chama essa design, que ela é já habituada em fazer isso aqui. Como que ela chama? É a Helena. Daí a gente fala com ela, ela desenvolve o modelinho para a gente. Depois que ela desenvolve esse modelo para a gente, a gente encaminha isso para o cliente, mas isso tudo pelo computador digital que a gente fala. E aí o cliente faz a aprovação. Fazendo a aprovação, a gente pega e desenvolve a peça da maneira que a gente pode ver. Esse já é um protótipo que já está em fase de avaliação. O que você faz tanto, Renan? Aqui, a gente na verdade desenvolve produtos personalizados, né? Esse daqui, por exemplo, é uma caixa que a gente fez para esse cliente, que ele queria essa caixa toda iluminada. E além disso, como a gente trabalha com LED, a gente desenvolveu essa pecinha aqui para tentar atingir o objetivo de deixar essa caixa iluminada. Na coloração vermelha, ele ficou muito escuro. Aí a gente acabou desenvolvendo as caixas no produto final, como vocês podem ver aqui, lá na tonalidade branca. Quanta coisa vocês fazem, Renan? Só encomendar e a gente desenvolve... Sempre em acrílico? Não, acrílico, MDF também, às vezes. O cliente, às vezes, pode escolher um negócio bem diferenciado. O MDF, ele tem outras cores também, né? Assim como o acrílico, tem o acrílico colorido também, né? Tem outras cores. Ah, que legal! A gente faz bastante coisa. Bom, vamos aguardar, então, o que vem pela frente aí do novo prêmio estilo design. Olha a responsabilidade para premiar designers. Tudo com muito estilo!